bom dia boa tarde boa noite quarenteners então no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu pinto pele e para começar vou mostrar as coisas que eu uso geralmente eu uso essa linha aí deles com caras e cores eu acho e eu uso essas cores t2 t3 t4 e a t6 a canela da linha normal deles e a areia e para o blush eu uso um salmão marrom mais avermelhado para peles e lápis de cor branca claro para começar eu uso o tom t3 da caras e cores para pele branca primeiro eu gosto de preencher com mais força nas extremidades e deixando mais claro no meio ao meu jeito e deixo uma leve uma leve uma pequena parte perto da linha em branco como eu expliquei no vídeo com algumas técnicas de pintura aí daí eu já vou para a cor t2 que ela é muito é muito boa dessa linha porque ela não é nem fria e nem muito quente porque nos outros estojos só vem o canela e o canela é muito quente para fazer sombra para pele branca então ela é perfeita geralmente eu uso apenas outras cores para pele que é a mais clara para base e duas para fazer sombras e por último eu venho com a t4 na pele branca para dar um mais profundidade na sombra e eu faço só uma pequena parte perto das extremidades e depois eu venho com o salmão e faço blush e agora vem a melhor parte eu passo lápis branco para somar tudo direitinho assim gente eu tenho outros lápis branco mas isso ainda dá para usar então vou usar ele até acabar e não dá para ver direito mas faz um bastante diferença e eu gosto de passar ele bem com força porque esfuma bastante e deixo tudo bem de sim vamos dizer assim agora para a pele da tss não mudou muita curta pele vai ser o mesmo processo praticamente a única diferença que eu vou usar o tom ocre queimado a pele para dar um aspecto mais bronzeado como a pele dele é mais bronzeada que a da pele mas só que vai ficar bem fraquinho mas vai dar uma diferença sutil para o dela e agora eu vou usar quatro tons mas só que o resto um processo de sombra vai ser a mesma coisa e agora vamos de pele negra eu vou usar o canela da faber castell ele vai ser bem mais invisível a forma que o meu é claro que você vai ir com ele mesmo é dar para fazer algumas sombras que tem na pele dependendo da intensidade que você passa no pincel no papel né E aí E com a cor t4 como vocês viram até quatro eu usei para fazer a última última tom de sombra na pele clara mas para pele negra eu uso ela como o segundo tom e para finalizar o t6 que é um marrom bem escuro e na linha comum da faber castell tom sépia para dar bastante destaque nas sombras nas extremidades e com ela eu uso salmão também e de vez em quando eu eu uso um tom de marrom mais avermelhado porque fica mais legal na cor e agora ao invés do branco eu uso a cor areia para e esfumar tudo e vocês vão ver vou notar bastante a diferença na pele negra do que faz olha aí de um lado com e do outro sem então é bem importante passar no que então para pele branca eu uso branco e para pele negra o areia que é uma cor bem creme o tom dela é um pouco bronzeado e por isso eu uso a cor ocre queimado que a gente usou um para dar jesse só que no dela vai ser só ocre queimado mas só que os tons de sombra vai ser os mesmos que eu usei na pele e na jesse de pele branca repetindo as três cores a base da segunda sombra e a mais escura como vocês podem ver e se quiserem ver o desenho completo está no meu perfil no instagram arroba mateus forte não se esquece de curtir compartilhar comentar e para finalizar com a caneta branca dando brilho iluminador um glow e é isso mas essa caneta branca bem fraquinha não gosto muito dela aí mostrar um extra né como as coisas de vez é difícil a caneta branca pegar uso com essas canetas corretivo liquid paper sei lá como vocês falam dependendo da região aí e fica tudo os beijos e até o próximo vídeo E aí E aí